Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre como eu consegui fazer mais de 26 mil reais com a Hotmart. Exatamente 26.624,67. Eu vou mostrar aqui na tela do computador para vocês verem que não é mentira, tá? Eu comecei em torno de mais ou menos, vou colocar aqui, em novembro e dezembro de 2016, tá? Só que eu coloquei 1 do 1 de 2017, para vocês verificar aqui na tela do meu computador, tá? E também até o dia 8 do 10 de 2018. Já era em torno de mais ou menos de quase 2 anos trabalhando com a Hotmart, tá? Bom, aí eu fiz o filtro aqui, ó, mexendo aqui o mouse, né, para vocês verem. Na verdade eu vou colocar aqui, ó, 7, depois eu vou colocar 8. E vou fazer mexendo o mouse aqui para não mostrar que não é nenhum fake, tá? Porque cuidado, tem muita gente aí que fica alterando esses valores aqui. Aqui, ó, 25.576,89, apenas em reais. E depois tem também mais mil e pouco aqui em dólares, tá? Eu vendo também em dólares para pessoas de fora, tá? Bom, então o que seria mais ou menos o que eu estou falando aqui para vocês, pessoal? Aqui vai ser um mini curso, digamos assim, que eu estou dando de graça para vocês, tá? Para vocês terem acesso. E no final desse vídeo eu vou dar uma surpresa para vocês, se vocês ficarem até o final do vídeo. Então acompanhem todo o passo a passo aí, o tutorial que eu vou dar para vocês, para que vocês possam aprender definitivamente como vender com a Hotmart, tá? Muitas pessoas me procuram e falam assim, Diogo, eu não sei vender com a Hotmart, o que eu faço? Diogo, me dá uma ajuda aí, por favor, né? Essas outras coisas aí. Mas enfim, eu venho aqui então fazer definitivamente uma videoaula para vocês, para que vocês possam aprender a vender com a Hotmart. Bom, e dentro das plataformas, você pode utilizar esse treinamento também para poder vender com a Hotmart, tá? Bom, vender sem ter o produto. Esse é uma das melhores formas de você estar trabalhando como afiliado, porque você não precisa ter um produto com você para você estar ganhando com isso. Esse sistema você venderá como afiliado. O afiliado vende o produto por comissões. Você vende o produto e ganha comissões com isso, tá? Os produtores que fazem o marketing do produto e você indica para as pessoas. Então a única coisa que você vai ter que fazer trabalhando como afiliado é você indicar o produto e depois ganhar comissão. Bom, o único trabalho que os produtores vão ter é que convença eles a comprar o produto. Eles vão ter uma página de vendas, vão ter um feedback, digamos assim, né? De boleto gerado, eles vão conversar com as pessoas que ainda não pagaram. Então vai ter mais ou menos essas formas, essa outra estrutura, que é do produtor que vai fazer essas responsabilidades, digamos assim. E você apenas vai indicar o curso para ela, um treinamento, um tutorial, alguma coisa do tipo, tá? Enfim, e as comissões geram de 40% a 60%. Isso é muito bom, pessoal. Por exemplo, eu digo aqui, tem um custo mais e uma venda. Olha isso, se você vender 10 produtos desse em um mês, cara, você vai ganhar 250 mil. Pô, é 2.500 reais, na verdade, né? Então, cara, olha que legal. Você vai vender só 10 produtos. Isso que é jogando baixo, tá? Você pode vender 40, 50. Tem gente que vende muitos produtos aí e ganha muito dinheiro com isso, tá? Então, você pode juntar muito dinheiro com isso. Bom, ganhar, né? Verdade. O segundo ponto seria, o que você fazer para ganhar dinheiro para a internet? A primeira coisa que eu sempre falo com o pessoal é que você obtenha tráfego. O que seria tráfego? São pessoas que vão acessar o seu link de afiliado. Esse link de afiliado, você tem que ter acesso assim que você se afiliar a um produto. Porque, por exemplo, vou dar uma dica que é um grande erro que as pessoas cometem. Ele pega, cria toda uma estrutura de um certo produto. Eles vão anunciar desse produto aqui. Por exemplo, dietas 21 dias, né? Vou falar aqui um exemplo que eu vou dar aqui também nesse tutorial. O método fanart. Se a pessoa criar toda uma estrutura, Pinterest, Facebook, blog, YouTube, e depois vai falar assim, agora eu vou pedir a afiliação. E o produtor não aceita ela como afiliado. Você criou todo esse trabalho em cima de um produto e você não teve a sua afiliação aprovada, tá? Então, isso é muito problema para quem aqui está começando. Eu já vi pessoas errando nessa parte de criar antes uma estrutura para depois ver a afiliação. E acaba não sendo aceitado, tá? Então, é muito importante você não errar nessa parte aí. De você primeiro pedir a afiliação, depois de ter aceitado, você começa a criar a estrutura. Claro, tem a questão de demanda e lucratividade que você tem que fazer o estudo também, tá? E quais são as formas de tráfego para você adquirir? Algumas formas de tráfego deve-se obter, na minha opinião, na verdade, seria o YouTube. Que seria mostrando dicas de como você fazer o desenho. Eu estou falando aqui o método de fanart, tá? Você mostra desenhando. Aí a pessoa indica o curso para poder comprar você, no caso, né? Você vai lá. Se você gosta desse tipo de conteúdos, quer desenhar, você pode estar clicando no link da descrição e a pessoa vai lá e compra o produto de você e você ganha uma comissão. Então, isso é muito legal, porque você apenas mostra que tem uma possibilidade da pessoa aprender um X negócio. E a pessoa vai lá e compra esse curso, ela ganha com isso, porque ela vai aprender a desenhar. E você ganha o dinheiro que você indicou o curso, tá? E eu falo aqui quais são as melhores plataformas, na minha opinião, para vocês estarem divulgando como afiliado inicialmente, tá? Bom, a primeira coisa seria o Instagram e, para mim, no caso, também tem o YouTube, que eu esqueci de colocar aqui também. YouTube, que é o do que eu estou mexendo aqui com vocês. Também tem o blog, o e-mail marketing e o Pinterest. O Pinterest, eu venho falar aqui para vocês um exemplo bem legal, ó. Eu até achei aqui, ó, um Pinterest. O método fanart. Aqui, ó, o link de afiliado. Se a pessoa clicar aqui, ela vai para o link de afiliado do outro e vai cair na página método fanart, ó. Método fanart. A pessoa vai aprender a desenhar, desenhar os animes, né, e dentre outras coisas. Tem também o blog, que no caso é o meu blog aqui, ó. Tem a página de captura, tem o pop-up também, para a pessoa colocar o e-mail para você capturar, né. O e-mail marketing, que no caso eu falei aqui para vocês, para vocês capturarem o e-mail e vocês terem acesso lá, ó. O dashboard, que ó, esse daqui é o meu e-mail marketing. E o Pinterest, que eu falei para vocês e eu mostrei que eles também utilizam isso. A questão do Facebook é uma questão um pouco complicada, porque o Facebook, ele está bloqueando muitas pessoas, né. Tem o método de você divulgar em grupos e criando páginas, só que ele está um pouco exigente a questão dos afiliados, tá. Então, eu estou sendo bem sincero, eu podia muito bem falar aqui para vocês que o Facebook está bombando e tal. Mas, não é o meu modo de fazer um vídeo ensinando, tá. O que eu quero mostrar para vocês é a realidade. Para mim, o Facebook hoje está complicado de uma forma orgânica, tá. E o engajamento do Facebook está difícil da forma orgânica, porque se você anunciar, o seu link de afiliado vai ser bloqueado. Isso é quase praticamente 100%, tá. Então, tem que saber muito anunciar no Facebook. Então, deve saber fazer da forma correta. E para isso, você tem que fazer um curso ensinando, né, fazendo anúncios no Facebook. E o curso que eu vou deixar para vocês também, vai ter embaixo também, para você estar aprendendo sobre diversas plataformas. Pinterest, YouTube, é o que eu estou falando aqui para vocês. E mais uma observação. Então, fora do Facebook Ads, divulgar nos grupos é uma técnica que depende muito da sua presença. E como os muitos conhecem, sabem que eu oriento, construí uma estrutura que não dependa da sua presença lá para poder funcionar o seu negócio. E praticamente rodar no piloto automático, né. Então, o Facebook é legal? Tem muita gente ganhando dinheiro? Tem, realmente tem. Mas, vai depender da sua presença. Se um dia você ficar doente, você não vai poder divulgar e você não vai ganhar comissões com isso, tá. Então, eu contarei um segredo para vocês. Digo que é simples, mas não é fácil. Muitas pessoas confundem essa questão de que, ah, é fácil de estar fazendo isso e também é simples. Não é bem assim não, tá, pessoal. Eu falo que é simples, viu, você criar estrutura, só que não é fácil você criar a estrutura da forma correta, assim. Digamos, para você ter resultados. Então, você tem que saber fazer muito bem isso. Nada é fácil ou mágico. Eu sempre falo, pessoal, se você está procurando uma coisa mágica ou fácil, pode esquecer que o marketing digital não é para você, tá. Então, é simples porque você tem que colocar em prática. É muito simples você colocar em prática o que você está aprendendo. Um negócio sério não é ficar você ganhando dinheiro com cliques, tá. Tem muita gente que fala, ah, eu quero ganhar dinheiro com cliques e tal. Ó, isso aí não é um negócio sério porque se o seu dedo for amputado, sai seu dedo fora aí, você vai acabar parando de fazer cliques, né, digamos assim. Brincando aí para vocês mais ou menos saberem que eu bato muito em cima de você aprender a trabalhar sem ter, é, fazer uma estrutura que não precisa da sua presença. Assim você vai ganhar dinheiro com isso, tá. Então, o dinheiro que você gera, você faz vendas através do tráfego que eu falei para vocês. Ó, se vocês observarem, 921 cliques que eu tive dentro da Hotmart e eu tive vendas aqui, ó. Ó, é, teve três vendas. Então, assim, muitas pessoas reclamaram, ah, Diogo, com 50 cliques eu não fiz venda, 200 cliques eu não fiz venda, 300 cliques, 1000 cliques eu não fiz venda. 1000 cliques é um pouco difícil, mas depende muito da sua, da sua copy, o que você fez para poder, as pessoas clicarem, tá. Mas, enfim, é, as pessoas pensam que apenas com 50, 200 cliques vai fazer uma venda. Pode ocorrer também, só que, olha o meu, meus cliques aí, 921 cliques que eu fiz. Então, tem que estar criando bastante tráfego para você ter vendas, tá. Então, deverá ter consistência para você estar, é, tendo vendas na Hotmart. E como você pode estar vendendo no piloto automático? Bom, você tem que separar algumas horas do seu dia, isso é fundamental para quem está começando com marketing de afiliados. Quando você tiver uma estrutura montada, você vai começar a ter resultados. Por exemplo, o Instagram é grátis, o YouTube é grátis, o Facebook, se você investir, de uma forma escalando, conhece pessoas ficando milionárias também com o Facebook Ads, não somente com outras plataformas gratuitas, tá. E também tem os seus sites, que é o blog ou mini site, que você pode utilizar, por exemplo, um blog que você paga 50 reais ao ano, ao ano, pessoal, não é mês, não é dia, não é nada, é ao ano. 50 reais ao ano é muito pouco, tá. E mais 30 reais por mês. Então, você vai ter que colocar a sua hospedagem, né, isso é fundamental. Não tem como você criar um site sem uma hospedagem, tá. Muitas pessoas ficam falando que é difícil. Olha, não vou falar que é fácil, mas também não é impossível e nem muito difícil para você estar colocando em prática, tá. Quando eu era empregado, eu fazia muita coisa muito mais complexa do que eu faço aqui na internet. É, que assim, é, eu reclamava, assim, sabe, na verdade, eu não reclamava, porque era meu trabalho, na verdade. Poxa, era difícil, era, só que eu precisava do emprego, então eu fazia. Era difícil? Era. Fazer o que? Eu tinha que fazer. Então, por que você não fazer algo que é simples para você e que você vai ganhar dinheiro com isso, sabe. E umas pessoas, não paro para pensar nisso, que se você fizer algo que leve ao seu benefício e não ao benefício de outro patrão que você vai construir os sonhos dele e você vai estar lá se ferrando para poder cumprir horas, fazendo hora extra e trabalhando altas horas para poder fazer uma bicharia de um salário mínimo. Acho que isso não é muito legal não, tá. Eu, hoje, eu tiro muito mais do que eu tirava na empresa. Então, assim, para mim, eu arrisquei e eu abracei a causa e eu, hoje, eu colho frutos da minha coragem, da minha ousadia e do meu trabalho também, né. Então, quanto mais eu me esforço, mais eu irei ganhar. Então, isso que é muito legal do marketing digital, ele é muito democrático, tá. Então, antes eu via que eu construía sonhos das pessoas, hoje eu construo os meus sonhos. Então, pare de reclamar e corra atrás dos seus sonhos, pessoal. Corra atrás, tá. Isso é que eu falo para vocês abrirem os seus olhos. Eu estou sendo bem sincero porque muitas pessoas pensam que, ah, a marketing está muito legal, ah, eu passo a mão na minha cabeça. Eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém porque as pessoas têm que acordar que a vida não é fácil, a vida vai acabar te derrubando se você não fizer algo, se você não fizer nada, tá. Então, eu falo para você começar hoje a trabalhar com marketing de afiliados. Primeiro, você vai ter que entender sobre marketing digital. O que é o marketing digital, tá. Então, eu vou deixar um link aqui na descrição o curso que eu fiz sobre marketing digital e que me levaram a esses resultados. Mais de R$26.000 com marketing digital, pessoal. Eu não tenho, até chega a me arrepiar aqui, eu não tinha chances alguma, assim, sabe, de achar, ah, se eu vou ter resultados com isso, eu não tinha esperanças alguma. Só que eu coloquei a cara tapa, assim, cara, esse negócio vai dar certo. Porque, olha, eu estou vendo pessoas fazendo isso, faz sentido realmente. E eu peguei, coloquei cara tapa, fui para cima e hoje eu ganho muito mais do que eu ganho na empresa, tá. Então, eu acabei gerando mais de R$26.000. Eu trabalho praticamente, sei lá, duas horas, três horas por dia, sabe. Se eu, claro, se não tiver nenhum projeto aí, eu trabalho mais. Mas, cara, eu acordo de boa, eu acordo no horário que eu quiser. Então, eu construí o sonho que eu queria para a minha vida. É algo que eu busquei e hoje eu tenho e eu posso bater no meu peito e falar assim, eu consegui. Então, pessoal, você também consegue. Eu sou uma pessoa comum, se vocês viram o vídeo atrás aí, eu estou reformando o quarto, por isso está esse eco aí. Mas, pessoal, é possível, é possível. Você é capaz de fazer esses resultados também, tá. Mas, você tem duas opções. Bom, a primeira opção seria dar ouvido aos outros que isso não vai dar certo. Acho que você é incapaz, você mesmo até mesmo. E prefere ser empregado do que ir recebendo o salário mínimo por mês que mal paga suas contas, né. E ainda mais o pior, que você vai fazer algo que você não gosta. E também, tem outro lado também que você vai ter que seguir. Esse outro lado ruim e também tem outro lado que você pode seguir sendo estudando o marketing digital, se dedicar e aplicar. Você tem que fazer isso para você ter sucesso, tá. E acreditar que você consegue trabalhar o seu mindset e você acreditar que isso vai dar certo na sua vida, tá. Bom, e antes de eu falar que eu quero vender o curso, muitas pessoas vão falar assim, ah, ele só estava falando aí para vender curso e tal. Sim, se você comprar o curso com o meu link, eu vou ganhar uma comissão. Isso é verdade mesmo. Só que eu sou sempre sincero com a minha audiência. Eu sempre falo assim que eu vou ganhar uma comissão, só que eu estou trazendo um conteúdo resumido para vocês, pessoal. Isso é uma coisa que eu acho que é raro aparecer na internet. E você vai ter que abraçar isso. Eu não sei até quando esse vídeo vai ficar no ar, porque pode ser que alguns produtores não vão gostar e vão denunciar, vão querer que tirem esse vídeo da internet. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa um like também para poder compartilhar também com outras pessoas que estão buscando esse tipo de negócio também, querem crescer na vida. Então, eu deixo aqui esse convite para vocês também se inscreverem no canal para que vocês possam receber esse tipo de conteúdo no meu canal e assim vocês possam estar por dentro de tudo que está acontecendo, tá ok? Então, se vocês comprarem, eu vou ganhar uma comissão realmente, não vou mentir para vocês. Eu sou sempre sincero com cada um de vocês e também, então, se você é daqueles que só sabem criticar, o cara aí só quer vender, alguns me xingam com palavrão aí, só que eu não estou nem aí, sabe? Eu já fiz minha vida, essas pessoas que ficam só criticando, não vai fazer diferença alguma na minha vida, mas, então, eu deixo aqui o recado. Então, mas também se você, essa pessoa que acredita que os negócios online dá certo e me perguntam, Diogo, eu quero ganhar dinheiro, como eu posso estar investindo, eu tenho dinheiro para investir no curso também, me indica aí o que eu posso estar fazendo. É uma dica que eu posso falar para vocês. Clica no primeiro link na descrição, que é o curso que eu fiz para estar tendo esses resultados e assim você também vai estar tendo esses resultados, tá? Então, eu respondo aqui, invista no curso, que é a primeira dica que eu posso dar para vocês, tá? Bom, se você está, então, essa pessoa que sabe, que não sabe, na verdade, onde vestir, então, essa é a minha dica para vocês. Bom, para aqueles que ficaram até o final, eu falei que ia ter uma surpresa, na verdade, são cinco surpresas aí para vocês, né? E, na verdade, outra grande surpresa, que seria meus cinco e-books, se você adquirir o treinamento comigo, no primeiro link que eu deixei aqui na descrição, eu vou dar cinco e-books para você, no qual eu vou falar quais são meus 10 erros no marketing digital, você vai aprender comigo, o que eu acometi de errado, quais são as 10 dicas para você construir um negócio online em sua casa, o guia definitivo para a criação de audiência, que é o tráfego, tá, pessoal? Dois dias de SEO para YouTube, eu vou ensinar para vocês, se vocês viram aqui, eu tenho 22 mil inscritos no meu canal, muito obrigado por cada um de vocês que estão inscritos e acompanham o meu trabalho, que eu gosto muito de ajudar vocês, e também um cronograma de passo a passo mesmo para afiliados, iniciantes de 30 dias de como trabalhar online, tá? E você pode seguir esse cronograma e você ter resultados com marketing digital, tá? E também um super bônus que eu vou deixar para vocês, que eu vou dar uma mini videoaula no qual eu vou mostrar a minha estrutura por dentro, eu vou falar assim, ó, isso daqui é a minha estrutura, como eu mostrei aqui para vocês, aqui o blog, né? O meu e-mail marketing, então eu vou mostrar para vocês por dentro mesmo, como que eu fiz essa estrutura para ter resultados com marketing digital, tá? Então, esses daqui são meus 5 bônus, e-book e mais um, uma mini videoaula aí para mostrar a minha estrutura por dentro, para que vocês possam aprender a trabalhar com marketing digital. Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo, para que vocês possam estar trabalhando da sua casa, do conforto do seu lar, e assim vocês possam estar aprendendo mais e mais, tendo renda dentro da sua casa, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, novamente, eu peço para que você clique aqui no like, para estar ajudando o canal, e também, se você não é inscrito e gosta de assuntos relacionados a marketing digital, negócio online, empreendedorismo e marketing de afiliados, se inscreva no canal também, no botãozinho vermelho aqui no canto, ou aqui embaixo, e lembrando, estica o sininho cinza ao lado também, para que você possa receber as notificações. Então, eu fico por aqui, eu espero que eu tenha ajudado vocês com essa videoaula aí, né? Para estar ajudando vocês a aprender sobre marketing digital, então eu fico por aqui, espero que tenham gostado, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus, tchau, tchau.